E aí galera, essas aqui são iscas artificiais já detonadas, observa que elas já estão bem desgastadas, algumas sem coloração, outras já com verniz já descascado, nem cromada não está mais, então são iscas que você vai na pescaria e já não tem uma boa produção, já não bate peixe, beleza? Aqui são os tipos de material que eu coloco nas iscas, a gente chama de foil, observa que tem uns foils prateados, outros em formato de escamas, umas escamas maiores, outras menores, isso aí sempre eu vario de uma isca para outra, iscas maiores, escamas maiores, iscas menores, escamas menores. Aqui é a aplicação da cola de contato, a gente passa no foil do lado fosco, aplica no lado inverso, no lado fosco, e agora eu estou passando a cola de contato na isca, como o próprio nome já diz, cola de contato, você tem que passar tanto no foil quanto na isca. Você espera em cerca de 30 minutos, para ter uma secagem completa, após isso aí, é só você aplicar o foil como se fosse um adesivo por cima da isca. E não se preocupe, caso o foil não fique perfeito, é só você passar a cola novamente em outro pedaço de foil e colar por cima normalmente, aí ele vai tapar aquelas imperfeições que possam ficar. É um processo simples, qualquer pessoa, até uma criança consegue fazer, eu tenho uma filha que tem 13 anos, ela já faz sozinha e com perfeição. Não se preocupe se não fica perfeito, você pode estar passando novamente, conforme já foi dito, sendo que o ideal é sempre você passar uniforme e não deixar volume de cola na isca. Ou seja, você espalhar perfeitamente em todo o corpo da isca, de forma que não fique tipo ondinhas, né? Sendo assim, quando você for aplicar o foil, vai ficar perfeito. E aí galera, a isquinha já foi aplicada, o foil, tá vendo? Com efeito de escama, observa o efeito, ó, o peixe vai ver a isca nadando nesse sentido, ó. Esse aqui é o modelo da Yuzuri, essa aqui também é um outro modelinho de isca, tá vendo? Eu deixei aqui, ó, a cabeça, apliquei o foil só da cabeça pra trás, tá vendo? Também ficou muito top. Aí agora aqui só falta aplicar resina, tá vendo? Ficou muito linda. Essa aqui era uma isca da Marine Sport, também tava bem detonada, bem amarelada já, também foi aplicada o sistema. É uma isca que ela fica muito bonita. Essa aqui também eu deixei a parte de baixo, é a original da isca, que não tava detonada. A cabeça dela também, tá vendo? E a parte de cima. Essa parte lateral aqui, ela era meio dourada, não tava uma isca muito bonita, já tava descascando. Apliquei só na lateral. Também ficou muito boa. Essa aqui é uma isca que ela tava detonada também, se eu não me engano é da Big Game. A cabeça dela tava muito boa, então só apliquei também o foil na parte traseira, tá vendo? É uma isca que também muito valorizada por aqui, também pega bastante peixe. Essa aqui é a mesma isca da anterior, só que essa aqui eu fiz ela toda pratinha. Tá vendo? É uma isca que o peixe ele não resiste quando passa perto. Já cansei de fazer várias pescarias lá, eu detonar na pescaria com esse tipo de isca. E os outros não pegarem nada e parar do lado e perguntar que isca que eu tava usando. Na realidade, nem é tanto a isca que importa. É o sistema, é o formato de escama dela que é o diferencial. Ó. E essa aqui é a minha isca que eu uso pra pegar robalo. Também tava bem detonada. Apliquei nela toda. Então... É uma isca também muito bonita. Essa aqui é matadora de robalo. Nunca pesquei com ela no mar não, mas... Vou fazer um teste esse ano agora. E essa aqui é a isca que eu faço, né? Eu compro ela virgem. No caso ela sem pintura nenhuma no AliExpress. Aplico a resina. Pra quem já conhece meus vídeos aí pegando sarda. Essa aqui é a que eu uso. Essa aqui bate em qualquer isca lá dentro. Tá vendo? É uma isca bonita. Tá vendo? E ela vai ficar nesse sentido, tá vendo? Quando ela vai flutuando lá na água. Ela fica com efeito de escama. O peixe não suporta. Aí, galera. Aqui é as iscas já aplicado o foio. Tá vendo? Depois desse processo aqui, ainda eu tenho que colocar os olhos. Em qual que tá sem. E aplicar a resina. Já misturei a resina. Tá? A resina que eu uso é essa aqui, ó. É uma resina transparente UV. Pra não amarelar com só o... Ou você pode resinar segurando nesse sentido aqui. E passar o pincel. O problema vai ser na hora de você pendurar lá. Ou você utiliza um alicate desse aqui, ó. Que tem essa pontinha. Que aí você já segura na posição. Tá vendo? Você vai resinar toda a isca. E vai facilitar na hora de você colocar ali, ó. Tá vendo? Colocou em cima. Colocou embaixo. Igual vocês vão acompanhar agora aí. Beleza? Ela já não tá tão líquida, ó. Tá demorando cair. Tá vendo? Aí é só você espalhar uniformemente. Tá vendo? Passar em toda a isca, ó. Não se preocupe se ela escorrer um pouquinho. Porque lá no girador... O girador vai deixar ela uniforme depois. Tá vendo? Passa em toda a isca. Sempre nesse movimento aqui, galera, ó. Uniforme, ó. Que aí você vai acompanhar certinho como que tá... Aonde que tá resinado. Tá vendo? E você automaticamente... Você empurra o excesso tudo pra cauda. Essa aqui já tá no ponto, ó. Toda resinada. Agora eu vou pendurar ela lá, ó. Observa a facilidade, ó. Coloquei. Pendurei. Agora eu vou girar. Aí ela já vai secar automaticamente. Enquanto isso aqui eu já vou preparar a outra. E eu vou colocar pra secar em outro método. Escorrendo. Beleza? Pra vocês verem como que é. Quem não tem a facilidade de colocar o girador... Também dá pra fazer dessa forma. Eu também vou aproveitar o resto da resina. Tá? Observa que ela já tá bem gelatinosa. É a mesma coisa, ó. Só aplicar. Quanto mais gelatinosa ela tiver assim, maior vai ser sua chance de acerto. Porém, a sua chance de perder resina também é bem maior. Por isso que eu já gosto de aplicar logo depois que eu misturo. No caso que eu tenho girador. Se você for colocar no método de escorrer, igual eu vou colocar agora aqui, o ideal é sempre você deixar ela gelatinosa. Que ela vai escorrer o menos possível. Aqui, ó. Observa que ela tá pronta. Eu coloco sempre, tá vendo? Num pedaço de isopor, né? E penduro em um clipe. Entendeu? Aqui ela sempre vai ficar uniforme. Então, a gente coloca alguma coisa pra, se caso, pingar. Pingar dentro. Não estragar o seu piso ou alguma coisa. Se ela tiver que escorrer, ela vai escorrer uniforme. Beleza? É isso aí, galera. Aqui tá a isca prontinha. Já com a garateia, tudo certinho. E já também as novas, né? Que é pra venda, já prontinha pra entrega. Valeu, galera! Os materiais utilizados foram a cola de contato, o foil escamado, a resina epóx, o pincel e a fita crepe. O link dos materiais estão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo aí, dá aquele like, dá aquela força aí pro canal. Se inscreve e compartilha pros amigos. Um abraço! Se inscreve e compartilha pros amigos.